Minha saudação fraterna, amiga, a todos vocês, cada um, que Deus abençoe e proteja as bênçãos e as graças de Deus para você e para a sua família. Voltamos-nos para o nosso bom e misericordioso Deus e pedimos força, sabedoria e paz. Senhor, que eu seja paciente, compreensivo, justo, equilibrado, que eu seja tão bom e alegre que todos quantos se achegarem a mim sintam o Teu amor, o Teu perdão, a Tua presença. E vamos ao Pai, ao Paizinho do Céu, e vamos pedir o mais precioso dom, o Espírito Santo. Com confiança dizemos, vim de Espírito Santo e acendei em nossos corações o fogo do amor divino e afugentai para longe de nós as pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Espírito Consolador, aliviai-nos de tudo quanto nos aflige. E enviai do céu, ó Espírito Santo, um raio da vossa luz. Iluminai o nosso entendimento, fortalecei a nossa vontade, purificai o nosso coração. Para que sejamos fiéis a Jesus, nosso Salvador, que acompanha cada um de nós, nossa família, com este seu olhar de ternura, de perdão, de misericórdia. E nós recorremos à mãe, a mãe de Jesus, a mãe do Filho de Deus. Ele nos la deu como nossa mãe, querida mãe. Rezando com São Francisco de Assis, Santa Virgem Maria, não há mulher nascida no mundo semelhante a vós. Filha e serva do Altíssimo Rei e Pai Celestial, mãe de nosso Santíssimo Senhor Jesus Cristo, esposa do Espírito Santo, mãe, mãe da misericórdia. Rogai por nós com São Miguel Arcanjo e todas as virtudes do céu e todos os santos, junto ao vosso dileto, Santíssimo Filho, nosso Senhor e Mestre. Mãe da misericórdia, rogai por nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da misericórdia, rogai por nós. E com São Francisco de Assis, colocamos-nos diante da cruz. E São Francisco dizia, e nós com ele, essa oração tão bela. Grande e magnífico Deus. Meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma. Dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. E São Francisco terminava a oração, colocando-se no coração de Jesus, dizendo, meu Deus e meu tudo. Meu Senhor e meu Deus, meu Deus e meu tudo. Senhor Jesus, confiamos em vós. Colocamos sobre a vossa proteção, nossa vida, nossa família, os que vivem e trabalham conosco. Senhor, confiamos em vós. E pedimos a vossa bênção. Senhor Jesus, abençoai a nós, nossa família. Abençoai os alimentos que vamos receber da vossa bondade, da vossa misericórdia. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor voua seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, que o Espírito Santo, fonte de paz, fonte de esperança e as bênçãos de Jesus permaneçam presentes em sua vida, na vida de sua família, ao longo deste dia. Paz e bem. Que Deus abençoe, que Deus proteja cada um de nós, cada um de vocês. E que nós possamos realmente nos orientar pelos ensinamentos do Senhor e as nossas escolhas. Não percam jamais de vista os valores do Evangelho. Paz e bem. Neste programa, segunda-feira. Até lá, se Deus quiser. Paz e bem.